E se alguém tiver água aqui nesta casa, a Mamãe Rocha vai ser presa! Eu te encontrei, Mamãe Rocha! Você está presa! Vamos comigo! Vamos andando! Andando para a viatura! Você está presa, Mamãe Rocha? Agora eu sou uma autoridade policial! E eu tenho que ficar atento aos mínimos detalhes! Se tiver alguma coisa errada, eu hei de reprimir, porque eu sou uma autoridade! Quem é que será preso desta vez? Vamos entrar na casa da Família Rocha, para ver se está tudo em ordem! Já que eu sou o Face Policial, eu tenho que encontrar alguma coisa errada nesta casa, porque eu tenho que prender alguém! E se algo tiver errado aqui nesta casa, a Mamãe Rocha, sim, a Mamãe Rocha! Vai ser presa! E eu vou levar ela para a delegacia, porque eu sou um policial! O Face Policial! Eu tenho alchemais! Eu tenho um distintivo! E eu tenho um chapéu de polícia! Vamos ver! Vamos ver o que eu vou encontrar de errado aqui nesta casa! Encontrei! Algo absurdo! Algo de errado! Isso não pode acontecer! Uma bagunça! As almofadas estão no chão! Escalhados! Não! Isso é um crime! Isso é um crime! Não pode acontecer! E de descobrir quem fez isso, vamos anotar esta ocorrência! Sim! Uma ocorrência muito grave! Algo fatos no chão! Sim! É um crime! Alguém tem que ser responsável por isso! Um absurdo! Isso! Está aqui! Multa aplicada! Vamos arrumar isso daqui! Vamos ajeitar essa bagunça! Porque eu sou um policial sério! Eu não gosto de bagunça! Tudo tem que estar certo! Isso é um crime! Deixar a casa desarrumada! É um crime! Eu tenho que prender quem fez isso! Agora vamos procurar mais uma prova de crime! Encontrei! Encontrei mais um absurdo nesta casa! Olha isso! Olha! Isso daqui! Tadinho! Tadinho do passarinho! O passarinho está caído! Ele deve estar ferido! Isso só pode ser coisa da mamãe rocha! Tem que cuidar dos animais! Passarinho! Está tudo bem? Me diga! Quem fez isso com você? Sim! É claro! Sim! Eu tenho certeza que foi ela! Eu vou atrás da mamãe rocha! Eu vou encontrá-la! E eu vou prendê-la com as minhas algemas! Mais uma notificação! Mais uma multa aplicada! Isto é um crime! Onde já se viu deixar? Um pobre passarinho! Caído! Tentado! Desolado! Passarinho! Caído! Multa aplicada! O Facebook policial descobre tudo! Descobre tudo! Vamos averiguar! Vamos averiguar! O que é isso daqui? Eu sinto cheiro de coisa errada! Sim! O cheiro não está muito bom! É claro! É um banheiro! Não deram a descarga! Não deram a descarga! Não deram a descarga! Isto é mais um crime! Vamos anotar aqui! Mais uma multa! E mais um crime! Não deram descarga! No banheiro! Multa aplicada! Esta família roxa está passando dos limites! Dos limites! Já temos vários crimes! Vários crimes! Várias provas! Nada vai poder deter o sexo policial! Desta vez eu vou prender a mamãe roxa para sempre! Para sempre! Na cozinha sempre tem alguma coisa interessante! Muitos crimes! Vamos ver o que eu vou encontrar aqui! Esta mamãe roxa, desta vez ela vai me pegar! Não estou encontrando nada! Algo está errado! Eu não estou encontrando nada de errado! Como pode? Como pode mamãe roxa? Achei! Como mãe roxa não lavou a louça? Como pode? Mamãe, não lava a louça da própria casa! Isto é um absurdo! É o pior dos crimes! Agora não presta multa! A maior multa que já se brilhou na história deste canal! Multa aplicada! Isto é um crime! Eu vou prender! Eu vou prender a mamãe roxa! Onde ela está? Onde ela está! Eu já tenho muitas provas! Provas suficientes para prender a mamãe roxa! Mas o que é isto? É uma porta? Deve ter mais um crime aqui dentro! É claro que eu vou olhar! Que chocolate delicioso! Mas ninguém pode ver! Porque eu estou de dieta! Eu não te encontrei, mamãe roxa! Face! Sim! Você! Face aqui! Eu estou aqui descansando um pouquinho, Face! Não! Não! Há algo de errado! Não está certo aqui! O que você está comendo, mamãe roxa? Eu? Eu estou comendo... Hum... Chocolate! Não! Chocolate! Deve estar por aqui! E eu vou andar! Chocolate! É sério! Achei a prova! Você está comendo chocolate! E hoje não é dia de comer chocolate! Hoje é segunda-feira! E segunda-feira é dia nacional da dieta! Mas, Face! Esse chocolate é extra cremoso! E aí eu estava sozinha aqui em casa, as crianças estão na escola! E eu pensei, se as crianças não estão na escola, eu posso comer o chocolate todo sozinha! E aí eu saí da dieta e comi só um pedacinho, Face! O que tem de mal nisso? Não, 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 não! Não pode! Hoje é segunda-feira! Você sabe muito bem que é dia de dieta! Por que no final de semana você comeu muito? Que tal, mamãe Rocha? Eu vou aplicar uma multa pra você! Porque, olha, eu sou um policial, mamãe Rocha! Olha o meu chapéu de policial! Policial, Face! Eu não sabia que você era policial! Mas, aqui está tudo certo na minha casa! Você não precisa aplicar multa pra mim! Ah, nada! Nada está certo aqui, mamãe Rocha! Eu já fiz uma fiscalização! E encontrei várias coisas erradas aqui! Inclusive, é assim de comer chocolate! Multa aplicada! Ah, e quer saber de uma coisa, mamãe Rocha? Você está presa! Presa, Face? Sim! Eu? Mas eu estou aqui sentada quietinha na minha casa comendo meu chocolate! O que eu fiz de errado? Ah, várias coisas! Várias coisas! Vamos comigo! Vamos! Andando! Andando! Para a viatura! Você está presa, mamãe Rocha? Presa, mamãe Rocha! Viatura, Face? Sim! Oh, não! E agora quem vai me ajudar? Ninguém pode te ajudar agora, mamãe Rocha! Porque você desobedeceu as regras principais de ordem em uma casa! Vamos! Vamos! Descendo para a viatura! Você está presa! Você está presa, mamãe Rocha! Vamos! Face! Eu nunca imaginei que você fosse fazer isso comigo, Face! Mas eu não fiz nada de errado! Até agora eu não sei o que eu fiz! Fui presa para comer um chocolatezinho! Não! Tem várias coisas! E eu vou te dizer tudo o que você fez! Vamos! Vamos, mamãe Rocha! Vamos, mamãe Rocha! Esse gosto do carro! Por isso que essa é bom ser policial! E eu vou usar a minha algema! Você está presa, mamãe Rocha! Você tem o direito de permanecer calada! E tudo o que você falar poderá ser usado contra você mesma! No tribunal, mamãe Rocha! A tribunal, Face! Sim! No tribunal, mamãe Rocha! A tribunal! O que que você tinha? Você não tem direito a falar nada! Quer dizer, você pode falar! Mas tudo o que você falar vai ser usado no tribunal! Venha! Venha! Vamos colocar a algema, mamãe Rocha! Sim, mamãe Rocha! Você está presa! Finalmente! O Face conseguiu prender! Ah, mamãe Rocha! Vamos entrar! Vamos entrar na viatura! Vamos! Entrando! Vamos, mamãe Rocha! Andando! Vamos, mamãe Rocha! Vamos! Você está muito devagar! Aqui! Vamos entrar, mamãe Rocha! Qual é a sua última palavra? Qual é a sua última palavra? Vale, mamãe Rocha! Você pode falar! Posso falar? Sim! Eu estou sendo presa porque eu comi chocolate! Não! Tem várias coisas! Várias coisas que você fez na sua casa, mamãe Rocha! Entre! Entre no carro! Isso! Entre! Muito bem, mamãe Rocha! Agora você está presa! Está presa! Ha! 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 Facey, antes de você me levar, eu preciso saber o motivo de estar assim. Ah, Mãe Rocha, tem várias multas registradas aqui no meu celular. Várias multas? Sim. Me conte uma, então. Ah, primeiro você deixou as almofadas no chão da sua casa. Isso não pode? Como assim, Facey? As almofadas estavam no chão porque a gente estava sentado ali comendo no chão, todo mundo. Foi por causa disso? É verdade. Vou sentar no chão com a almofada, até que é bom. Tá bom, eu vou retirar esta multa. Multa cancelada. E a outra, Facey, o que eu fiz? A outra multa você fez, deixa eu ver, eu encontrei um passarinho caído lá na sua sala. Um passarinho caído? Já sei, foi o vento que bateu. Você sabe como é que está ventando aqui, né, Facey? Sim, Mãe Rocha, é verdade, tem ventado muito. Em casa também caiu várias coisas. Eu vou retirar esta multa também. Multa cancelada. E a outra, Facey, o que eu fiz? Ah, deixa eu ver. Eu averiguei o seu banheiro. E você não deu descarga. Que coisa feia, Mãe Rocha. É verdade. Mas eu esqueci, Facey. E além do mais, tem pouquíssima água aqui. Não é pra ficar dando descarga toda hora, não, não. Isso não pode. Muito bem, Mãe Rocha. Temos que economizar água. Agora sim, eu vou cancelar esta multa também. Multa cancelada. Viu, Facey? Eu não fiz nada demais. Então me diga qual é a outra multa que eu tenho aí, Facey. Ah, essa daqui é impossível você escapar. Eu encontrei uma louça muito suja na pia. Ah, não acredito, Facey. Louça na pia todo mundo deixa. Eu tava lá descansando e deixei pra lavar a louça depois. Isso não é motivo de me dar multa, Facey. Tá bom, Mãe Rocha, tá bom. Ah, sempre você chorando. Eu vou retirar esta multa. Multa cancelada. Então eu acho que agora eu posso ir embora, né? Ou tem mais alguma multa aí pra mim, Facey? Sim, é claro que tem. A pior multa de todas. Na segunda-feira, você estava comendo chocolate. Isto não pode, é um absurdo. É, Facey. Eu tava de dieta, mas eu não resisto a um chocolatinho. E isso não é motivo de você me prender, Facey. Pode retirar essa multa daí. Ah, Mãe Rocha, tá bom. Eu vou retirar, vou retirar. Mas eu quero aquele chocolate pra mim. Multa cancelada. Facey, então e agora? Tem algum motivo de eu estar aqui assim? Ah, Mãe Rocha, é verdade. Você pode sair. Vamos sair do carro, que eu não vou levar mais você presa. Eu vou tirar você do carro, Mãe Rocha. Vem, Mãe Rocha, vem. Hoje é seu dia de sorte, Mãe Rocha. Não sei como que você conseguiu escapar disso. Eu vou te libertar. Mas agora, vê se vai lá e lavar aquela louça e ajeitar aquela sala, Mãe Rocha. Pronto, pronto, Mãe Rocha. Você está livre. Você está livre. Ai, Facey, muito obrigado. Tchau, Facey. Ah, Facey. Sou um ótimo policial. Sempre cumpro a lei. Agora, eu vou para outro lugar. Eu vou averiguar se tem mais algum lugar com coisa errada. E já sabe, eu vou prender. Porque eu sou Facey, o Facey policial. E já sabe, eu vou prender.